Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todos os finais de semana a TVE abre espaço para a produção jornalística das emissoras parceiras pelo interior do Estado. E começamos este que é o décimo programa, lembrando uma reportagem que foi apresentada na nossa estreia. Nela é mostrado um projeto de habitação popular desenvolvido para uma aldeia Caingang dentro do curso da arquitetura da Universidade Católica de Pelotas. Em novembro de 2015, um grupo de índios da tribo Caingang se estabeleceu em frente à estação rodoviária de Pelotas. Era arriscado para as crianças que brincavam à beira da BR. A prefeitura, então, fez uma doação de terras para eles na colônia Santa Eulália, 5º distrito de Pelotas. Mas a reserva Caingang possui casas de lonas e as dificuldades continuam para os índios. Estraga muita lona, a gente depende muito, né? Toda hora está comprando lona, né? Mesmo sendo desafiados pelo pouco recurso obtido para a construção das casas, o programa de sustentabilidade criou uma maquete de acordo com a necessidade dos índios. A gente fez a proposta da habitação, já levamos para eles, eles aprovaram e agora a gente está na fase de buscar recursos. E indo em fontes possíveis de recursos, como por exemplo o Ministério Público, que é uma das alternativas. Nossas barracas, todos nesses anos, nós sofriamos embaixo. Agora, essas 16 casas que vão sair, já tem 16 famílias. 16 famílias que vão estar esperando essas casas. E hoje a gente traz uma boa notícia. A espera do cacique Pedro e de outras famílias Caingang deve finalmente terminar. As casas começaram a sair do papel. O programa de sustentabilidade do curso de arquitetura e urbanismo da UCPEL está colocando mais um dos seus projetos em prática. Depois de muito esforço em grupo, as melhorias na reserva Caingang tiveram início. Hoje é um momento super importante para nós, assim, nós estamos entendendo esse momento como um marco, né? Do início da obra, quando a prefeitura veio com as máquinas para abrir as ruas e aplainar o terreno, para nós começarmos efetivamente a construção das casas. E hoje a gente está aqui no Santuário do Guadalupe, que é o lugar onde a gente vai ter o material, o nosso QG de trabalho, digamos assim, que é próximo da aldeia, né? O programa recebeu uma grande doação de madeira. Na sede do Santuário de Guadalupe, os alunos vão produzir camas, sofás e outros móveis para a tribo. Mais um desafio que a universidade pega, é um desafio muito grande, um compromisso com um grupo social da Caingang, com um compromisso social com as promotorias públicas que financiam esse evento. Isso foi um período muito rico entre estudantes, Caingang, professores, construtores também, e os doadores que começaram a participar. A gente está contente do início da obra, a casa no momento, ficamos bons tempos debaixo da lona. Numa roda de conversa feita na sede para marcar o início das obras, a tribo nos explicou sobre a carência deles por espaço na natureza. Eles falaram das dificuldades que encontram com a falta de caça, pesca e remédios naturais, sobre o desmatamento e poluição dos rios, perda da cultura indígena por influência de outras etnias e a dependência do Estado. E essa aqui é para peixe, para fisgar ele no momento, quando ele está, dia de sol, está dormindo, o índio vai em cima dele e dá uma fachada. Nem peixe já não tem mais também para pescar no momento e tal. Então a gente tem que comercializar para sobreviver a essas partes e tal. A gente faz isso aqui para vender, para comprar algum pedaço de carne, para comprar alguma coisa para os nossos filhos e tal. Então a gente não está fora do nosso trilho, a gente não está fora dos nossos antepassados. Nós estamos no meio da trilha, nós estamos no meio do centro no momento. E a gente tem um sonho de ter mais liberdade dentro da nossa aldeia. Para fortalecer a cultura indígena, o Marcos dá palestras em colégios no interior de Pelotas. Na roda de conversa, ele falou um pouco da curiosidade, emoção e até medo dos alunos. Vocês entendem minha língua? Sim. A gente ensina, a gente entende, mas você fala. E vocês fazem canoa? Vocês andam de canoa também? É um depoimento emocionante, eu até considero que eles têm uma garra bastante grande, porque é muito difícil nos nossos tempos modernos uma pequena comunidade conseguir manter a sua cultura. A previsão para a inauguração das casas é daqui a oito meses. Depois disso, o programa pretende criar um centro cultural na Reserva Caingang, que vai ter um Marcos como coordenador. Uma oportunidade para ele falar do orgulho pela cultura e dos processos de mudanças dos índios. No próximo bloco, a gente vai falar de um tema bem gaúcho, o chimarrão. A gente já volta. A roda de chimarrão é uma das marcas da cultura gaúcha, mas nem todo mundo sabe preparar a bebida. E a Escola do Chimarrão de Venanço Aires ensina a fazer um bom mate e ainda divulga essa nossa tradição pelo país. O frio do inverno pede uma bebida quente. Por que não o tradicional chimarrão? Eu vejo no chimarrão um instrumento de ambientalização, harmonização. Ele tem um apelo social muito forte. E no inverno, nada melhor do que o chimarrão quentinho para esquentar nesse frio que nós estamos passando, né? Mas não é só isso. Acho que o chimarrão se toma o ano todo por causa justamente desse apelo social que ele tem. Além de aquecer, então, o fator social é outro benefício do consumo dessa bebida. Quanto negócio, quanta amizade, quanto namoro, quanto casamento e quanta fofoca já através de uma roda de mate, né? Então ele tem essa magia da integração. Além desses benefícios, o chimarrão é importante para a economia de algumas cidades. E não é à toa que Venanço Aires é conhecida como a capital do chimarrão. A erva mate é um produto essencial da nossa terra, assim como também de outros municípios. E Venanço também tem não só a produção, mas o beneficiamento da erva mate, onde nós temos várias indústrias que não só vendem aqui no Rio Grande do Sul, mas todo o país exporta o produto. O município é um dos maiores exportadores de erva mate no estado. Atualmente, ocupa a décima posição. E a erva mate, ela tem a sua importância também nesse contexto, principalmente no eixo Mercosul. E agora os países asiáticos também estão começando a importar bastante erva mate aqui do Brasil. Especialmente também aqui de Venanço Aires, que tem então a indústria do beneficiamento muito forte. Inclusive, já tivemos várias vezes como presidente um industriário, um empresário de Venanço Aires à frente do sindicato da erva mate, que é o Sindimate. Voltando ao Pedro, que representa a Escola do Timarrão, presente em feiras de todo o país, ele ensina a preparar de uma forma rápida e prática. Consiste em colocarmos uma colher de erva na cuia, colocamos água quente já a 70 graus, na quantidade desejada, normalmente até o pescoço da cuia. Até o pescoço da cuia. Depois, completamos com erva mate, fechamos toda a abertura da cuia com erva mate. Fechamos toda a abertura da cuia com erva mate e com a própria bomba, fizemos um espaço para colocar a bomba. Fizemos um espaço aqui para colocar a bomba. Vamos em busca da água. Encontrada a água, completamos essa água. Completada a água, é só introduzir a bomba com movimentos leves e laterais. E está pronto o chimarrão de honra segura. Para mostrar que é realmente fácil, eu e o cinegrafista Vinícius Uber tivemos que preparar um chimarrão. E como toda instituição de ensino tem formatura, com a Escola do Chimarrão não podia ser diferente. Ao final, recebemos um certificado. E erva mate não é um elemento importante só da cultura gaúcha. Por suas propriedades antioxidantes, ela também pode ser uma aliada da boa alimentação. Em Passo Fundo, um projeto em andamento estuda como incluir erva mate em receitas do nosso dia a dia. O que tantos tubos de ensaio tem a ver com o famoso pão de queijo? Nesse caso, tudo. É que um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da UPF está tentando usar as propriedades medicinais da erva mate neste típico salgado brasileiro. É que talvez pouca gente saiba disso, mas a erva mate tem capacidade oxidante. O que significa que isso ajuda a prevenir doenças. E não só antioxidante, mas também anticolesterolêmico. Ela tem já resultados importantes em processos inflamatórios. E aí, a erva mate nos possibilitando saúde, é muito importante que nós façamos estudos para o reconhecimento dessas características funcionais e para que a gente possa informar a população sobre o seu uso seguro. Sabemos hoje que existem muitas substâncias que a população usa, mas ela não tem ciência de como usar. O projeto já foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento em Tecnologia do Rio Grande do Sul. Inicialmente, nós trabalhamos com tipos de extração, buscando um extrato de erva mate que realmente tenha um potencial funcional, que possa depois trazer benefícios para a saúde dos consumidores. E agora nós estamos trabalhando com a microencapsulação. Que seria o quê? Seria a proteção desse extrato. Esse extrato é vulnerável à temperatura, a pHs ácidos, pHs básicos. E essa microencapsulação vai atuar como uma proteção desse extrato, para que esse extrato, depois, quando adicionado ao produto, a um outro alimento, ele realmente apresente funcionalidade. Que realmente traga benefícios para o consumidor. Por enquanto, o pão de queijo de erva mate está só na teoria, mas a tendência é que saia do papel em breve. Quando isso acontecer, vai ser batizado como pão de queijo gauchinho. E a gente volta daqui a pouco, mostrando projetos na área da educação em Novo Hamburgo e Lajeado. A cultura afro-brasileira no Estado ganha espaço na rede pública de ensino de Novo Hamburgo, com o projeto Aruanda. Entre as atividades desenvolvidas estão aulas de capoeira, desenho e confecção de máscaras. O ritmo dos instrumentos africanos provoca olhares curiosos nessas crianças, assim como a roda de capoeira. A dança de origem africana é uma das atividades do projeto Aruanda, desenvolvido pela Universidade Fervale, por meio do programa de extensão NIARA. A ideia do projeto é mostrar um pouco da cultura negra nas escolas de ensino fundamental de Novo Hamburgo. A educação precisa se linkar cada vez mais com a cultura de matriz africana. A gente traz a música para cá como uma forma de fazer com que as crianças se descubram, se desenvolvam, ou outras potencialidades que elas não conheciam em si. O projeto Aruanda começou em 2015, e a cada semestre é feito em um colégio diferente do município, sempre no contraturno escolar. Até o final do ano, é a vez da Escola Municipal Presidente Prudente de Moraes, no bairro São Jorge. É a terceira escola que recebe o projeto. Além da capoeira, os alunos também soltam a criatividade na confecção de desenhos e máscaras. E eles começam a ter uma compreensão maior, a perceber o colega, a perceber o seu cotidiano. Então é importantíssimo, porque a gente realmente consegue ter essa reflexão, até mesmo nos desenhos que eles fazem. Quando eles desenham, a gente já percebe que tipo de pessoas que eles desenham, e até mesmo que debates que eles estão trazendo ali. Atualmente, cerca de 15 alunos frequentam o projeto. Todos eles moram no bairro. Elza, que é coordenadora pedagógica da escola, comemora os resultados. Quando nós recebemos as informações do projeto, prontamente nós acolhemos esse grupo da FEVALE, que veio, conversou com todos os professores, apresentou a proposta, e tem sido muito importante para os alunos também, que acabam sendo pessoas que divulgam mais ainda essas informações para os outros. Mas e os alunos? O que eles estão achando de participar do projeto? Ah, é que eu amo muito lutar capoeira, e esse é o meu sonho participar do Aruanda. Eu estou achando muito, muito legal. Ah, muita coisa eu aprendi, fui evoluindo, né? E agora eu sei muita coisa, tipo ter paciência, né? Eu nunca tinha paciência para parar e fazer uma... tipo colar, assim, essas coisas, na máscara, assim, no balão. Agora eu tenho paciência. Para os umbandistas, Aruanda é um lugar no plano espiritual destinado às boas almas. Já aqui no projeto, o trabalho dos voluntários é de semear a Aruanda pelos lugares por onde passam. Para nós é muito gratificante, porque é uma construção, né? Quando a criança se descobre dentro da cultura, dentro da sua cultura, que lhe pertence, ela se torna, assim, dona mais consciente de si. Ela tem mais consciência, né, do seu corpo, consciência que ela é importante, que ela tem um espaço também para se desenvolver, para se aprender. A gente percebe entre eles, na sala de aula, que eles acabam tocando nesse assunto da raça, da cor, fazendo brincadeiras. E o projeto vem de encontro para que eles aprendam não só a valorizar a cor deles, mas respeitar, né, essa raça tão maravilhosa. Em Lajeado, os alunos da Escola Estadual Érico Veríssimo viraram embaixadores da leitura. Com o projeto Asa de Papel, eles estimulam o gosto pelos livros de uma forma lúdica. Sair da rotina, contato direto com a natureza. Essa é a ideia do projeto Asas de Papel, iniciativa que nasceu em uma disciplina na sala de aula. Mostrar, incentivar a leitura, trazer leituras leves, leituras dinâmicas, em que eles podem sentar, ter contato com a natureza, sair do comodismo da sala de aula também, e mostrar também um pouquinho da leitura de uma forma legal, o mundo da ficção também. Por isso que os alunos, eles, e até mesmo eu, a gente veio fantasiado, trouxe personagens diversos para trazer um pouquinho do mundo da ficção também para esses jovens. Mostrar que a leitura não é esse peso todo, que a gente pensa e que a gente acaba vindo lá do ensino fundamental também. Cerca de 200 alunos participaram da atividade. Teatro e literatura fazem parte do momento. É feita uma pequena encenação, então, um quebra-gelo na sala de aula com três alunos, duas meninas que se vestem de homem e um menino que se veste de mulher. Então, eles convidam as turmas, de uma forma bem dinâmica, trazem eles até o pomar. Aqui no pomar eles sentam, a gente dá as boas-vindas a eles, a gente faz uma pequena encenação do livro Asa de Papel, que, no caso, aconselha, receita um livro a todos os momentos da tua vida. E, após isso, então, os próprios personagens distribuem um chazinho, um cafezinho para os alunos que estão dispostos nos paletes. E eles têm, então, a oportunidade de trocar ideia, ler livros, ler contos, e ficar, então, mais perto também dos seus amigos, aquele contato que não é comum. Caracterizada de personagem, Ellen explica a importância da literatura no ambiente escolar. É uma forma de abrir novos horizontes, para eles perceberem que a leitura não é algo chato, que tu pode estar fantasiado, tu pode estar normal, mas tu viaja lendo. Tu não importa onde tu esteja, os livros te permitem um universo totalmente diferente. Atividade que estimula a criatividade e incentiva a leitura. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, quando a gente presencia, a gente vivencia só o celular, o computador, os nossos alunos não leem mais uma história, um conto, uma comédia, não participam, não interagem, não tem aquela imaginação que se obtém através do livro. Então, esse resgate é muito importante. E agora vamos para Amaral, conhecer três atletas gaúchos que estão se preparando para o campeonato mundial de Karatê. A competição ocorre na Irlanda e começa na quinta-feira. Três horas de treino de segunda a sexta. A preparação está sendo intensa desde maio. É que a Kawane, o Frank e o Douglas foram convocados para o campeonato mundial de Karatê. Além da parte técnica, eles também estão cuidando dos aspectos psicológicos. Isso porque o horário da Irlanda está à frente do horário brasileiro. Ou seja, quando no Brasil é meio-dia, na Irlanda já é três da tarde. Já são oito anos que a Kawane se dedica ao Karatê. E o detalhe, ela tem apenas 20 anos. Além dos treinos, ela faz corrida de rua e frequenta a academia para garantir resistência. E a ansiedade para competir no mundial está grande. O coração está na mão, né? Toda vez que fala, chega a dar um friozinho na barriga. Mas os treinamentos estão sendo bem puxados. O sensei vem nos ajudando muito. E acredito que vale muito ressaltar que se eu estou tendo a oportunidade de realizar um dos maiores sonhos da minha vida, é porque eu tive uma família que me apoiou, o meu sensei que me guiou esses anos inteiros. Então, a expectativa é grande de chegar lá, conhecer, aproveitar e dar o meu melhor e poder defender o meu país. Outro apaixonado pelo esporte é o Frank. Ele tinha 10 anos quando começou a treinar. Nesse tempo, ele participou de vários campeonatos internacionais, como na Argentina, na Itália e no Paraguai. Estou treinando bastante com uma equipe, um suporte bem legal. E a minha única esperança, digamos assim, é que eu possa ir lá e poder proporcionar uma boa luta para os meus adversários. Já o Douglas é o veterano desses atletas. São 19 anos de treino, o que ajudou a desenvolver a concentração, controle emocional e a autoconfiança, características profissionais do esporte. Eu participei do campeonato da Copa Internacional Mundial, que teve em 2011, fiquei em terceiro colocado. No campeonato Pan-Americano de 2015, fiquei em quarto colocado também. Teve torneios, daí o Rio Grande do Sul e o Uruguai, fiquei campeão, já fiquei em segundo, terceiro colocado também. Qual que é a expectativa para esse Mundial? A expectativa é ir lá, fazer o nosso trabalho e esperar conseguir sair campeão de lá. Esses atletas treinam o Karatê na Escola Shubokan de Marau e fazem parte da Seleção Gaúcha e da Seleção Brasileira de Karatê. Todo esse processo dessa convocação dos nossos atletas aqui do município de Marau, o Douglas, o Frank e a Cauane, você passou por toda uma avaliação de competições estaduais, nacionais e internacionais, mantendo esse ranking para conseguir essa convocação. Você tem um grau de dificuldade muito grande para você conseguir essa convocação. o nível, a qualidade, a técnica dos atletas do Brasil é uma qualidade técnica muito evoluída. E a gente conseguiu projetar três atletas aqui do município de Marau nas competições internacionais, de uma importância muito grande. E a gente volta na próxima semana, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri